Câmara Municipal Coimbra Pronto Apoio Timor-Leste e Setor Educação de Coimbra-Portugal, também Câmara Municipal Coimbra e a Prontindão Apoio Timor-Leste e Setor Educação e Tecnologia no CELUCTAM. Hoje a Delegação Timor-Leste de Není, uma visita à Câmara Municipal Coimbra, sou o Presidente de Câmara Municipal, votando o Presidente Neroan, e durante a discussão, o Produtivo de Tevez e a expressão que ataca Câmara Municipal Câmara Municipal Coimbra, contém Tevez, não coloque Tevez, a Câmara continua a apoio Timor-Leste e agora Câmara Sugere Filha para continuar a follow-up para onde você concretiza a apoio Není. O Presidente de Câmara Municipal Coimbra é a Câmara Municipal Coimbra e a reformação técnico-profissional. na formação língua. O Presidente de Câmara Municipal Coimbra é a formação técnico-profissional, até que a língua portuguesa se dá a domínio de dia, e a administração, a gestão financeira, a gestão, a lixo, a aprenda na fatia, em Câmara Municipal Coimbra. O Presidente de Câmara Municipal Coimbra é a formação de Câmara Municipal Coimbra, Presidente de Câmara Municipal Coimbra, José Manuel Silva, considera, Liu-se encontro-lhe, Belém-os partilha a experiência bem-má-lo, Liu-liu, plano no programa será. É uma honra estarmos a receber aqui no Salão de Obre da Câmara Municipal de Coimbra, uma ampla delegação de Timor-Leste, sobretudo dedicada à administração local com o Sr. Vice-Ministro e à administração autárquica, por exemplo, aqui várias autárquicas, nomeadamente da cidade desminada com Coimbra, que é a Dili, capital de Timor-Leste, no sentido de continuarmos a desenvolver e aprofundar estas relações para aprendermos uns com os outros e sermos melhores municípios no futuro. Enfim, Timor-Leste está a iniciar este processo de municipalização, portanto, poderá ter aqui a oportunidade, e nós estamos perfeitamente abertos para isso, de aprender com o que fazemos bem. Entretanto, Câmara Municipal Coimbra-Portugal, Suzereba-Oim, Governo Timor-Leste, a Dona Fátima e a Contacto-Bamalu, onde concretiza, planu no programa ne be parte rua ishtablese. Usi Coimbra-Portugal, Estefane Salsinha, RTTL.